A polícia conseguiu recuperar um carro roubado. Presta atenção nessa história que aconteceu no bairro Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande. O veículo foi levado de dentro de uma casa invadida por bandidos armados. A reportagem, mais uma vez dele, Luiz Vieira. Balança aqui no Telão do Balanço. Criminosos armados invadiram uma casa na noite de terça-feira no bairro Nossa Senhora da Guia, aqui em Várzea Grande, e roubaram além do veículo, que é este aqui, um onix de cor branca com placas de Várzea Grande, outros pertences das vítimas que estavam na casa, celulares, bolsas e outros materiais. No momento que os criminosos invadiram, segundo a vítima, dois desceram do carro, dois armados, e um outro criminoso ficou dentro do carro aguardando aí toda a ação criminosa para retornar ao veículo. Os criminosos invadiram, apontaram a arma para as pessoas que estavam na residência e acabaram fugindo, levando aí o veículo. Mas a Rotam, na tarde desta quarta-feira, acabou conseguindo localizar o carro na região do Capão Grande, aqui em Várzea Grande, e o carro está sendo, neste momento, devolvido à vítima aqui na central de flagrantes da cidade. Bom, a equipe de Rotam, após receber informações que esse veículo estava trafegando ali pela região do bairro Capão Grande, a equipe deslocou para a região. Depois de várias rondas pela região, conseguimos localizar esse veículo aí próximo a uma creche e ao fundo da empresa Lotufo. Foi verificado que ele estava aberto e sem a chave. Fizemos contato com a vítima aí, com a qual o roubo foi na data de ontem e conseguimos localizar o veículo aí. O pessoal estava saindo de casa, aí abriu o portão, aí eles, em si, eles chegaram com um veículo, uma tracker preta. Entraram e tomaram o pessoal tudo e colocaram no quarto lá e levaram os materiais despertensos e levaram o veículo, né, o Onix branco. Como é que foi essa ação por parte aí dos criminosos? Quantas pessoas estavam lá e foram rendidas por eles no momento do roubo? Foram três pessoas. Uma ficou lá no veículo na frente, duas entraram, os dois estavam armados, né, e colocaram a arma apontando para a gente lá e pediram para deitar, pediram para ir para o quarto. Estavam armados e pedindo para a gente, pedindo todos os objetos que pudessem e tudo mais. Mas foi uma coisa muito rápida, foi acho que uns 15 minutos só. Eles viram que não tinha muita coisa e disseram que estavam interessados mais no carro. Tinha uma criança de 12 anos, outra de um ano e dois meses. Então fica, inclusive estava comemorando o aniversário da esposa, da minha esposa lá, né. Então ficou aquele clima, aquela sensação, mas a gente tem que passar por cima e graças a Deus recuperamos o grande parte da perda, né. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Juarez Emílio, Luiz Vieira para o Balanço Geral. Tchau.